Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui com o Trapper! Faz tempo que eu não trago esse killer pro canal também, ultimamente eu tenho trazido vários killers que eu não trazia há muito tempo, né? E o Trapper é um deles, é um killerzinho que eu não gosto muito na verdade de jogar, ele é um dos que eu menos gosto. Mas eu não deixo de ser um killer bem interessante, um killer bem estratégico e se a sua estratégia com ele der certo é GG, mano. O nome já diz, né? Ele bota traps pelo mapa e você tem que botar traps no lugar certo pra poder conseguir pegar os caras e trouxe duas partidas incríveis pra vocês, mano. Eu tô aqui com essa build, tá bom? Que é uma buildinha muito boa pra usar com ele, é uma buildinha bem arriscada na verdade. Ela é muito boa, mas é uma build super arriscada porque não tem qualquer perk que atrase geradores aqui, ela é única e exclusivamente pra loopings, tá bom? E essa build consiste no save the best for last, que a cada hit que eu dou eu consigo uma stack num total de 8 stacks. E a cada stack que eu vou ganhando eu consigo recarregar mais rápido depois que eu dou um hit em alguém. Mas caso eu bata na obsessão, eu perco duas dessas stacks ao invés de ganhar uma. Então eu tenho que ganhar a obsessão e encinar a obsessão pra poder conseguir várias stacks. A stack é um acumulativo, tá bom? Em português stack é acumulativo, basicamente. Ela serve pra o perk exercer melhor a função dele, quanto mais stacks, melhor o perk vai exercer essa função dele, fechou? Aqui eu vou com o Enduring, que eu tenho 50% do stun de palet reduzido. Aqui eu vou com o Spirit Fury, que depois que eu quebro duas palets, a próxima, quando eu sou stunado, ela quebra instantaneamente e eu volto rápido, porque é comba com a Enduring, então é bem interessante. Fazia tempo que eu não trazia essa perk pro canal, então eu fiquei com saudade de trouxer, fechou? E aqui eu vou com o Bambuzo, que eu pulo a janela 15% mais rápido e ela fica bloqueada por 16 segundos. Então, é uma build inteiramente feita pra quebrar loopings. Aqui eu vou com o Street Bag, tá bom? Pra aumentar, que eu começo com duas traps a mais e eu posso carregar duas traps a mais também na minha bolsa. Então, é bem interessante esse addon, pra mim é o melhor addon pra ele, tá bom? Porque ele precisa desse addon, tá bom? Ele precisa porque o Trapper é o que tem muito pouca trap por padrão e eu preciso usar esse addon pra poder ele ser decente. E aqui eu vou com o Fastening Tools, que eu vou resumir pra vocês. Basicamente, eu consigo botar a trap tremendamente mais rápido, tá bom? Eu boto a trap e já botei rapidão, tá ligado? Então, é gostosinho usar esse addon, eu usei e funcionou super bem pra mim. Ele tem a penalidade que o Sol pode conseguir fugir mais rápido da trap, tá ligado? Mas não rolou, não me atrapalhou em nada na partida. Funcionou super bem esse addon, de verdade, mano. Então é isso, gente! Bora pras partidas! Ok, bora lá, bora lá. Mano, eu dei sorte e não dei sorte, véi. Se liga, peraí. Botar a trapzinha aqui super rápido, ó. Eu dei sorte nessa, porque um botou o addon field, o outro botou o caudinho ruim e eu botei o McMillan, que é o que eu queria. Só que, caiu um McMillan muito ruim, véi. Tipo, ele é bom pras traps, só que, num geral, ele é um mapa muito grande. Então, tipo, vai ter lugar que não vai ter trap, tá ligado? Se os caras forem pra esse lugar, já era, véi. Tipo, vai ter que ir na... Ainda bem que eu tô com essa build, ou seja, eu nem sempre vou precisar das traps pra poder pegar os caras, porque eu tô com a build, a gente looping, né? Mas, enfim, bora lá, mano. Eu não vou botar a trap ali agora não, senão ela vai vir. O split burst tem, ok. Então, ó, eu não vou atrás dela, porque não vale a pena. Eu preciso botar as traps, tá ligado? Quanto mais trap, melhor, véi. Vou botar uma zinha aqui, ó, pra ninguém ver, botar no meio da graminha. Até dá pra ver, né? Mas é pouco. Ainda voltou pra lá, espero que não me vejam botando essa aqui, ó. Beleza. Eu uso esse addon raramente, é um excelente addon pra ele, velho. De botar trap rápida, é satisfatório, tá ligado? É bem satisfatório, véi. Beleza. Tá botando bastante trap, velho. Só tem que achar os caras agora, pra não deixar ele fazer gerador. Eu tô com uma build super arriscada, porque eu já vou tomar um gem com certeza, velho. Olha lá, já sabia. Nossa, na hora que eu falei, velho, eu sabia, mano. É, consegui essa parte aqui, very nice. Ok. Ah, ele ficou aqui, ok. Tá, eu já botei trap no infinito ali também. Aqui eu não botei trap, se ele ficar aqui ele tá morto também. Hum, será que ele vai pular infinito? Vai, vai precisando uma trap. Já consegui uma primeira trapzinha já, very nice. Vamos sair pegando, porque como ele é obsessão, eu não vou conseguir stack nenhuma. Ok, já consegui uma primeira, nice one, velho. Perfeito. Tá, vou me enganchar ele aqui. Eu sei que tem uma mina por ali, velho. Fazendo aquele gerador. Não sei se ela voltou ou não. Mas eu acredito que tenha voltado. Tem tempo que ela não voltar. Ela realmente voltou. Eu pedi que vou pra cá. Ó, o pop agora, tá vendo? E vou voltar aqui, ó. Beleza. Ela tem que subir de novo, ela tem que subir de novo. Vou botar uma trapzinha bem aqui, ó. Pra quando ela correr de mim, ela pisar ali. Pode ser que funcione. Não dá pra ver a trap, não. Isso eu sei que não dá. Aqui, ela vai usar o infinito agora, só que eu tô com bambuza. Ih, eu ouviu alguém ali, peraí. Ah, eu ouviu alguém aqui, ó. Ah, eu tentei dar uma volta, porque eu achei que ela ia... Tentei baitar ela, só que eu caí no meu próprio bait, tá ligado? Eu mesmo me baitei agora, beleza. Ela tá indo pra onde, velho? A lenda. O que é que... Meu Deus, ela pulou a Z-Wall, velho. Ok. Aqui tomou, então, mano. Aqui tomou. Eu tomei mais um gerador, beleza. Vou correr pra cá pra ver se tem alguém por aqui. Bom, até tem, né? Mas a vida tem dessa, vai. Espero que ela até que salve com o gancho no mesmo gancho, velho. Tá ligado? Só pedir que eu procurar lá. Meu Deus do céu. Até parece, né, Cladetinha? Tá, eu vou nela, vai. Tá piscando na terra, ela quer que eu vá nela mesmo. E aqui tem uma trap, velho. Então ela tem que tomar muito cuidado com isso. Mas que ela morreu, não vai precisar de fazer nada, não. Beleza, não sei o que ela tentou fazer, não. Ela queria a Chaser, mas ela acabou muito rápido. Fez uma bosta gigante. Ai, eu não entendo, mas ok. Mais uma ganchadinha, então. Que delícia. Os caras se rilaram lá, então eles vão estar vindo agora salvar. Isso é interessante, velho. Eu vou até meter uma trapzinha aqui, mano. Tudo bem que o cara vai ver, né? Mas os outros danos não vão, caso eles tentem vir pra cá. Tá, eles se rilaram aqui, velho. Eles estão por aqui. É só tentar ouvir eles andando, alguma coisa. Tentar ouvir. Tá, eles vão acabar aqui, eu acho. Vou até dar um chutinho aqui, mano. Tá, eles estão tudo ali salvando ela, provavelmente. Não tem por que eles estarem pra cá, tá ligado? Eles conseguiram passar por mim sem eu ver. Agora, onde eles estão, tá? Imaginei que estariam aqui, sim. Alô, não sei mesmo o que eu quero. O outro viu eu botando a trap, velho. Que bosta. O cara já tava ali, meu Deus. Ou ele viu a trap também, pode ser. Ali dava pra ver, porque eu botei um pouquinho mais pra frente. Fora da grama, tá ligado? Não sei mesmo o que eu quero, amiguinha. Sprint Bust não tem bad in hard, só sair batendo. Beleza. Pegar ela aqui mesmo. Peguei pra lá, foi meio horrível porque a colagem tem lanterna. Mas acreditei que ela não ia estar aqui, não. Porque ela acabou de ser salva. Pode estar sendo rilada. Já tá tudo se rilando ali. Todos os três se rilando, tá ligado? É bem provável. Vamos ver, ó. Vou botar a trapzinha bem aqui, ó. De novo. Ok, se rilaram todo mundo. Beleza. Tá, eles não viram eu botando a trap. Isso é interessante. Beleza. Aqui tem uma trapzinha. Eu não quero ir nele porque... Ok, ela voltou pra cá. Nice. Perfeito. E outra pessoa na trap lá, ó. Que delícia. Que delícia, mano. O outro vai ter que salvar. Ela vai conseguir fugir sozinha. Provavelmente ela vai conseguir fugir. Vamos ver se a gente consegue pegar ela. Ela tá bem perto aí. Bem pertinho, velho. Que perfeito. Perfeito. Nice, velho. Não conseguiu fugir. Na hora que ela conseguiu, eu cheguei. Então foi nice. Metei a trap aqui de volta. Vou enganchar ela. Depois engancho a outra, tá ligado? É isso, mano. É, o David deve estar indo lá salvar o cara lá do outro lado do mar. Provavelmente, velho. Perfeito. A outra tá ali. É só pegar essa trapzinha aqui porque eu não tinha visto ela ainda. Cadê a outra? Tá aqui, ó. Não sei. Ela nem saiu do aqui. Ficou com preguiça de sair. 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 Até o fim da partida. E é assim que se ganha um game. Tendo sempre alguém no gancho, tá ligado? É impossível perder assim. Eles vão sempre estar tentando salvar e tal. Vou recolocar essa trap. Tá, a mina se matou. Eu vou nela porque ele é obsessão. Bom, ok. Era pra entender nele, mas é a vida. Eu recoloquei a trap. Ele não vai esperar nunca isso na vida dele. Perfeito, é isso, mano. Nice, velho. Nice, zaço. Queria deixar ela no chão, mas como bateu nele, é a vida. Não tem problema. A gente não perdeu tanto stack porque ele pisou na trap. Tinha acabado de recolocar de volta. E foi ele mesmo que tinha destruído. Só que eu olhei o barbecue agora, mas lembrei que eu não tinha. Lenda, né? Vou meter uma trapzinha por aqui, talvez, velho. Quem é que ela tá correndo ali, eu vou botar uma trapzinha e vou atrás dela. Ok. É dela. Beleza, amiguinha. Perfeito, mano. Perfeitasse. Só que o cara acabou tirando lá na casa do chumpupo. Agora eu vou enganchar ela e vou tentar achar o cara. Não tem barbecue. Mas provavelmente eu vou ver ele indo salvar ou por aqui, tá ligado? Acabou bem longe o gerador, velho. Era pra ele no mínimo estar salvando o cara já. Agora já era pra ter salvo. Ah, salvou ele acabou e conseguiu salvar. Provavelmente pelo sprint burst, tá? Chegou aqui muito rápido, velho. Beleza. Vou pegar aqui e vou recolocar. É isso. Tem pra recolocar, tá? Já correram pra cá. Provavelmente viram... Meu Deus do suto! Nossa Senhora. E o cara pisou na trap que eu botei. Olha que delícia, mano. Nossa, que susto que eu tomei, velho. Eu não lembrava daquela trap. Juro pra vocês, velho. Meu Deus do céu, mano. Ele é legítimo pisando no mato. Por que ele fez isso? Tá, ele tinha a DS, pode crer. Agora me fala um estátua de um amiguinho, mano. Meu Deus, gente. Vocês devem estar rindo na minha cara. Não rir da minha cara, velho. Não rir da minha cara. Eu sou essa de pisar na trap, perfeito. Acontece, mano. Acontece. O que é solzassou se eu não pisar na própria trap alguma hora, né, velho? Meu Deus do céu, velho. Que susto. Fugiu o cara, mas fez a mesma coisa que ele, né? Praticamente. Vou meter a trapzinha aqui, ó. Bem aqui, ó. Opemba. Perfeito, é isso. Queria achar o cara que salvou ele, mas eu não faço ideia de pra onde ele foi, velho. Eu vou patrover... Ah, eu tô vendo o rastro ali. Provavelmente é do outro cara. É, eu tô ouvindo o David ali. Então é o rastro do outro cara. Vou pular aqui que eu tô com um bambuso. Eu já coloquei a janela já. Pro cara eu não conseguir pular. Ok, a mina é uma lenda. E o cara tá aqui, velho. Será que eu acho que eu não vou ouvir ele, velho? Meu Deus do céu, mano. Correu pra caralho. Tô te vendo, amiguinho. Aqui tá cheio de trap, ó. Tá repleto de trap. Pra lá não tem nenhuma. Mas pra cá tá repleto de trap, velho. Vai, vai, vai. Corre pra lá, corre pra lá pra pisar na trap. Ah, ele correu pra cá porque ele tem life, pode crer. Ele não vai conseguir salvar ela. Eu não sei se ele vai pra ela ou vai pra palha. Ele vai pra ela, né? Mas ele não vai conseguir, não. Vou até conseguir dar um catch nele. Já tá me almoçando. Ou não. É, perfeito. É isso. Eu errei o hit sem querer, mas eu... Deu bom porque eu não queria. Eu queria dar o catch nele. Isso é porque eu ganho mais ponta, né, velho. GG, mano. Noto que eu dei pra ele, velho. Perfeito. Consegui manusear muito bem as traps. Olha quanta trap tem lá, velho. Esse é muito bom pra botar trap bem rapidinho. Very nice, mano. Muito bom, de verdade. GG-saço, velho. Ok, bora lá. Caímos no melhor Macmillan pra killer. Eu não lembro se eu posso pegar quatro traps. Eu acho que não. Mas não custa tentar. Eu não posso. Então eu vou meter uma trap logo aqui. Voltar ali e pegar aquela. Como a gente não tem nenhum perk de gerador. A gente vai tomar uns geradores aí bolados. Mas a vida tem... Acho que eu vou botar um pouquinho pra frente só. Pra... Pra os caras não verem a trap. Porque senão vai ficar bem perceptível, na verdade. Eu teria que estar indo no gerador agora, tá ligado? Por isso que eu não curto muito o trapper. Eu tenho que jogar um pouco diferente com ele. Em questão de gerador e tal. Ainda mais agora que não existe mais o ruin, né. O ruin pro trapper era essencial. E agora não tem mais, velho. Ou seja, os trappers, coitada deles, né, mano. Coitada dos trappers. Ok, eu vou meter outro trapezinho aqui. Mas é divertido. É legal jogar com o trapper. Só que sei lá, tá ligado? Ele é bem fraquinho, velho. E é meio frustrante às vezes. Ok, eu vou meter agora a trap na check. Eu não vou botar na janela porque é bem clichê, né. Tu botar na janela. Os caras sempre vão olhar. É muito difícil eles não olharem e sair pulando, tá ligado? Então eu vou botar no lugar mais inusitado possível. Que é tipo do lado ali. Ninguém bota uma trap aqui, por exemplo. Eu já vou tomar uns dois geradores, provavelmente. Vou ter que correr atrás depois, mas ó. Ninguém bota uma trap aqui, por exemplo, tá ligado? É muito difícil. Pessoal, cadê esses caras no gerador ali, velho? Ó aqui a cabaralhé. Eu pensei, eu pensei nesse gerador. A cabaralhé tem três pessoas ali. Isso é muito bom pra mim, na verdade. Ter três pessoas no gerador só. Porque eu tomo só um em vez de dois. Imagina se tivesse dois em cada. Tá ligado? Eu ia tomar na minha gemba. Imagina, um em cada. Eu ia tomar uns quatro geradores brincando. Não ia dar certo senão, velho. Tá a trapzinha aqui, ó. Beleza? Betemos trap pra caralho, mano. Agora é só... Só fazer os loopings aqui na vida, velho. Não tem como esse cara foi. Estourou minha trap em mim. É botar ali na T-wall, pode crer. Tem que correr pra cá? Eu acho que ela viu a trap ali, né? Eu fingi só pra tentar beitar ela, tá ligado? Nossa, eu dei até uma voada aqui, velho. Que ela correu pra cá, pode crer. Ok. Mandou bem, mas eu consegui essa palestra aqui, que é muito boa, velho. Beleza? O complicado é quando você joga de trap e todo mundo fica destruindo tudo, tá ligado? Tá pisado aqui, não? Vou dar a volta por aqui pra obrigar ela a vir pra cá, na real. Ah, não. Só vai correr retão aqui mesmo. Só que aqui não tem nada. Eu estou eiro mais uma trap. Beleza, velho. Aqui não tem nada, porque... Senão eu teria botado uma trap aqui. Cadê a pessoa que tá fazendo o gerador aqui? Acho que eu vou vir pra cá e voltar aqui. Perfeito. Não é obsessão também. Não pisando a trap, porque ela ainda é doida, né, velho? Ok. Os caras estão espertos quanto a trap aqui. Eu vou tomar na minha jublikeida, é isso sim. Na minha jublikeida, velho. Só um dead hard que salva, velho. Bom, ela vou estar morta se não... Ah, ela usou o dead hard, mas... Ok, ainda consegui a palestra perfeita, velho. Que perfeição, velho. Nice, mano. Vou pegar a trap aqui de volta. Consegui uma palestra e a trap. Beleza. Engancho ela aqui e vou correr naquele gerador lá que estava bem avançadão já, velho. Depois eu vou pegar as traps que eles destruíram. Porque eles destruíram várias traps, velho. Uma, duas, três. Estruíram três traps por enquanto, ok. Será que já vão acabar? Tá, definitivamente... Não, não acabaram. Não acabaram, mas está bem avançado, velho. Olha, amiguinho. Também não é obsessão. Que sorte que eu dei, velho. Eu vou aproveitar e pegar essa trap aqui já. Ela está bem perceptível aqui. Vou botar ela mais pra cá sim, que aqui é mais difícil do cara ver. Beleza. E agora eu vou meter uma aqui, porque não, né? Uma enote, velho. Será que dá pra ver? É, dá pra ver, mano. Mas se o cara não prestar atenção, ele pega. Ele cai na trap. Ok, tá vendo que aquela ali não destruíram mais três vezes aqui? Que aquela ali ninguém espera que vai ter, tá ligado? Tá, acredito que aquela ali eu ia ser... Ah, não. Não é obsessão, não. Não é obsessão, não. Ok. Pegar a trap aqui. Botar aqui. Vou dar a volta por aqui. Pulou a janela. Nice. What the fuck? Como é que isso não pegou, velho? Ok, eu tenho o bambuzo. Não tem problema. Esqueci esse detalhe. Bambuzo. É por isso que eu uso o bambuzo no trap. Mentira, eu não uso, mano. É por isso que eu estou usando o bambuzo no trap. Eu estou com o Spirit Freedton aqui. Eu não tenho o que ela posso fazer. Dead hard ela tem, mas ela vai... É. Não tem como ela fazer nada. Era bem óbvio que ela tinha dead hard. Beleza. Vamos botar ela no basement aqui, velho. Estamos tendo um chase muito boa, na verdade, velho. O bambuzo ali fez com que eu derrubasse ela muito mais rápido do que eu derrubaria. É very nice, mano. Beleza. Bambuzo no atual é extremamente forte. Ainda mais no Billy, velho. No Billy é uma delícia. Ok, meter a trapzinha aqui já de volta. Ok. Tá, o cara me viu botando. Que triste, velho. Eu vou correr pra cá e dar um... Taca aí, por favor. Não vai tacar não, ok. Não mudou tanta coisa ela tacar ou não, porque eu estou com o save the best level 7, né, mano. Então... Aqui ela vai cair. Tem dead hard, só que eu tenho Spirit Fear. Ó, falando isso aí nem dead hard, mas ali tem trap, velho. É, de novo. De novo, velho. Ficou muito bom dead hard. Eu tentei dar um long hitinho, porque eu fiquei um pouquinho sem paciência. Eu sempre espero ao máximo, mas eu fiquei um pouquinho sem paciência. E ela acertou o time certinho, velho. É bem raro isso acontecer, velho. É isso. Mas aí caiu porque fez ela na trap, né, velho. Não tinha como ela sair viva disso, não. O máximo que ela conseguiria fazer é ganhar um tempinho, tá ligado? Acredito que tem uma cage por aqui, velho. Eu acho que tem, mano. Ah, não tem não. O girador já estava bem avançadão mesmo, é. Foda que eles vão salvar ela e vão acabar ali, tá ligado? Isso que é complicado, mas tem gente aqui também. Ó, os três aqui. Meu Deus do céu, velho. Eu vou nele porque se ele pisar numa trap é nice pra mim. Ok. Acabaram ali na minha cara, pode crer. Não tacou, mandou bem aqui até. Eu vou nele. É que ele tá morto, velho. Não tem o que ele fazer aqui. Tá de hard, esperamos e nice. Seguimos 10 hard com o hit, beleza. Espero que tenha um gancho por aqui já, porque eles já vão acabar mais um lá, velho. Aqui tá tensa, mano. Com certeza vão acabar ali. Uau, ela pisou na trap, ó. A trap que eu tinha botado ali, ela pisou. Só que eles vão salvar ela, porque tinham duas pessoas aqui, pela lógica. Acho que eles vão dar preferência em acabar o girador do que... Não, salvaram ela. Pode crer. Ela correu, ela não correu. Ela vai correr reto, provavelmente. E aqui é GG. Ela tinha dead hard, mas eu saí batendo. Ela não esperou de eu fazer isso tão rápido, tá ligado? Ok. Tá todo mundo machucado agora. E salvaram o cara lá, beleza. Eu vou tentar voltar pra cá, porque eu acho que vai ter gente nesse girador aqui. Ainda bem que a trap, ela pisou na trap, velho. É bom que eu consegui amenizar um pouquinho de girador aqui, velho. É isso não, perfeito. Ok, eu não vou botar a trap de volta aqui, não. Porque eu não acho que vale a pena. Vou voltar no gancho, porque pode ter gente aqui. Tá todo mundo machucado, então se os caras quiserem... Vim salvar, eles vão acabar morrendo. Eu vou parar que eu vou voltar aqui, ó. Nice. Dead hard salvar ele. Mas ele não conseguiu usar, perfeito, mano. Então já pega ele aqui, velho. Eu tô engaixando o gancho aqui por perto, vamos ver. Ah, ele tinha... É verdade, eu tinha esquecido disso. Eu esqueci que ele tava no gancho, velho. Que triste. Senão eu não tinha pego ele, não. Vai me cegar, mas eu vou te ouvir, velho. Perfeito. Ok. Ele usou dead hard na trap, velho. Cara, ele usou dead hard na trap, foi perfeito, mano. Ele nem sabia que tinha uma trap ali, velho. Haha. Consegui ele com o som. Perfeito, mano. Só que eu perdi as stacks e tudo nessa vida, né. Que tristeza, mano. Mas ok. Segunda dele no gancho. Eu não sei se eu meto ele no basement ou não. Vou meter ele... Ah, vou meter ele no basement. Vai, why not. Tem um monte de trap aqui, né, velho. Então é interessante eu botar ele no basement. Beleza. Acabaram lá, já imaginava que eu ia acabar, velho. Ok. É a segunda dele no gancho. Tinha que ter ido em alguém que morria. Eu sou burro. Eu sou burro. Eu compliquei muita partida pra mim agora. Eu ouvi alguém correndo aqui, eu acho. Vou meter outra trap aqui, porque como vai vir... Pelo menos uma ou duas pessoas vim salvar ele. Eu encho de trap aqui. Ah, meu. Meu Deus. Eu não lembrava que tinha uma trap aqui, tá bom? É a minha defesa. Eu não lembrava. Eu fui botar uma trap... Eu fui botar uma trap ali, velho. E já tinha, velho. Desculpa se eu sou um bosta, velho. A minha defesa é uma trap lá. Não sei se eu vou lá. Eu acho que eu vou lá, velho. Ah, tá aqui perto, ó. Eu vou lá. Perfeito, mano. Beleza. Mano, que susto que eu tomei aquela trap, velho. Na moral. Eu vou dar um hit nessa cage, porque eu acho que é importante agora. Até porque ela vai salvar o cara e eu não quero que ela vá. Ok. A Yui tá indo, velho. Eu vou deixar aquela mag no chão. Vou dar um hit nessa cage e vou voltar lá no gancho, velho. Salvou o cara lá. Tem três traps aqui em volta, velho. Se eu tivesse uma trap na janela seria perfeito, velho. Mas não tem. Eu vou nela. Não vou nele não, até porque ela podia ter bora. Eu não quero perder meus stacks agora. Tá, a mina se levantou no unbreakable. Isso é muito triste, velho. Ok. Se ferrou aqui. Pode ride, beleza. Aqui ela já morre. Essa mina eu tenho certeza que já morre. Não tem ninguém gerador nenhum. O cara quitou aqui. Ele quitou não faz sentido ele ter quitado. Foi de rage mesmo, na verdade. Tomou banzinho à toa, né, velho. Mas ok. Tá, tem gente no gerador aqui. Já imaginava já. Ah, eu vi o cara aqui. Eu vi. É, eu te vi, querido. Ele tem dead hard, será? É, ele tem dead hard. Eu lembrei, ele tem sim. É, já usou até. Ok, aqui ele caiu. E é a última dele. Perfeito. Eu vou meter uma trapzinha bem aqui, ó. É, não tem como. Eu posso meter uma trapzinha aqui? Porque caso o cara queira se esconder de mim, ele vem pra esse gerador, ele vai tentar se esconder de mim, tá ligado? Ih, pode ter alguém pra salvar ele no... No palet. Não tem não, não tem não. Não ouvi ninguém, então não tem. Ok. Perfeito, também já conseguiu mais uma kill. Perfeito, velho. Agora eu posso tentar em qual gerador? Tem um aqui, outro ali, outro... Um, dois... Cadê o terceiro? Ah, tá lá. Ok, 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 ok. Tá bom ele já assistindo aqui. Se não tiver ninguém, eles podem entrar naquele gelão. Ah, pera, tem sim. Tem sim, tem sim. Eu ouvi de último, de ultimão assim, eu ouvi o gerador um pouquinho feito. Ok. Aqui ela vai tomar... Não tem como ela fazer nada. Perfeito. 4 stacks. Ok, 4 stacks é bom. Matar um 4 stacks com o Trapper pode ser até interessante, sim. Ok. Aqui eu não tenho aquela fa... Ah, tá. Não tem uma paletinha. Achei que já tinham destruído já. Era outra aqui. Pode crer. Porque ela fez caquinha, mano. Aqui ela fez muita caquinha, velho. Aqui, eu confalei. Isso é muito bom pra kille porque esse lugar aqui não tem nada. Tá ligado? Vai chorar bastante, mas eu vou esperar mais que ela agora. Eu vou subir aqui, why not, né, velho? É, parei, vai. Será que ela já morre no gancho? Eu não tenho certeza. Eu acho que ela pode morrer, sim, velho. Acho que ela já morre. Geralmente já morreria. Só obsessão que não. Por isso que a partida ficou bem apertada. Porque obsessão... Eu fui na obsessão e é a única que não morria, tá ligado? Tinha aqui alguém que já morria. Mas deu bom. Tinha que controlar super bem a partida. Só que eu não faço ideia de onde outra tá porque eu não tenho barbecue. Então eu não sei se ela tava por perto, se ela tava por lá, se ela entrou em algum armário. Não dá pra saber, tá ligado? A não ser que ela pise alguma trepa em mim. Ou eu achar a regia. Vamos ver se a gente achou essa hatch, mano. Vamos ver. Tá, ela não nasceu aqui no meio a hatch. Isso é triste demais, mano. Eu adoro quando a hatch nasce no meu ladinho, velho. Ok, ó. Se ela fez barulho lá é porque ela achou a hatch. De repente... Ah, tá dentro da check. Pode crer. Olha só ela pisa numa bagulha. Tentei baitar ela, sei lá, de alguma forma. Ok. GG, mano. Perdemos pra hatch, mas foi uma excelente partida. Foi muito boa essa partida, de verdade, mano. Dominamos muito bem pro Trapper, né, velho. Sem break de gerador. Jogamos super bem, de verdade. Espero realmente que vocês tenham gostado. O cara ali... Eu sou tóxico, eu vou mandar ele. É a lenda, né, velho. Espero realmente que vocês tenham gostado desse videozinho, tá bom? Dominou muito bem as duas partidas. E fala nos comentários se você quiser gravar mais vezes o Trapper aí pro canal, fechou? Fico por aqui, eu vou pedir pra você avaliar o vídeo, me deixar um comentário e se inscreva no canal se não for inscrito, beleza? Eu vejo você no próximo vídeo. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.